Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC, meus peixes. Né, meu filho? Hoje nós vamos... Hoje é sábado, gente. Hoje é sábado. E hoje a gente vai pra balada. Vamos pra balada. Hoje pra balada. Eu não tava muito afim de ir, não, porque eu tô meio cansado. Tô meio com dor de coluna. Tô meio velho hoje. Tô meio velhote. Mas vocês lembram daquele outro vídeo que a gente chegou 6 horas da manhã? A gente vai pro mesmo... Pra mesma coisa. Hoje a gente vai pro show do... É a festa do Toda Forma de Amor, né? E também vai ter show do extraverso na festa. Aí vai, a gente vai. Vai eu, Céline, Nath, Paola... Amor, tá falando o quê? O quê? Nada. Tá falando com quem? Com a câmera. Tá falando com quem? Com a câmera. Aí a gente vai lá, cara, hoje. Lembra que esse vídeo que eu tô falando tá aparecendo aí no card pra você que não viu? O nome do vídeo é Passamos a Noite na Balada. A gente voltou 5 e pouca da manhã esse dia. Foi muito legal. E hoje tem de novo o mesmo evento. O mesmo evento na cobertura do hotel. Do outro vídeo. Só que hoje tem show dos travessos e mais o show da Toda Forma de Amor, né? Que o evento é da Toda Forma de Amor, da banda. Toda Forma de Amor. E essa banda Toda Forma de Amor, o empresário dessa banda é o nosso padrinho de casamento. Aí, cara, a gente vai prestigiar lá e tudo mais. Se você não conhece a banda Toda Forma de Amor, é uma banda que já tá bem conhecida aí no Rio de Janeiro, em alguns estados também. Eles tocam samba retrô, pagode retrô. Tem músicas autorais também. É bem legal. Então, eu tô descansando aqui porque hoje vai ser um dia de balada a noite toda. Hoje eu já acordei 3 e pouca da tarde. Ontem foi a socialzinha lá na casa da Manu. E... Cheguei meio cansado, maluco, ontem. E hoje eu dormi pra caramba. Então, eu acabei de renderizar um vídeo ali. E agora eu tô aqui descansando um pouco. Daqui a pouco eu vou subir pra soltar vídeo. E mais tarde... Tem um eventozinho pra gente ir. E vamos ver se vai ser legal. Eu vou filmar pra vocês, beleza? Agora eu vou botar um pouquinho a câmera pra carregar. Pra gente ter bateria durante a noite pra filmar pra vocês. Ok? Se você é novo no canal, já clica em gostei aí, ó. Agora. E se você já é aqui do canal, já é um peixinho, já é do LDE. Clica em gostei agora, por favor. Vamos tentar chegar a 2 mil likes nesse vídeo. Pelo menos 2 mil likes. Clica no gostei agora. Por favor. Por favor. Clica aí, mano. Não custa nada, velho. Você já tá com o telefone na mão. É só você virar e apertar o dedinho aí. Valeu? Obrigado por você ter clicado em gostei, viu? Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Voltamos já em 3, 2, 1. Prontinhos, pessoal. Prontinhos. Paulinha já chegou. Você tá linda, Maripi, assim. E tamo saindo já já. Esperando o Celinha e a Nath. Vamos passar aqui de Uber. Pra pegar a gente. Já dá pra escutar daqui a música da festa. Não parece? Ó o look. Tá legal. Eu tô ficando com calor. Mas lá em cima é fresquinho, né? Tá vendo esse som, ó? Se liga. Tá vendo? Dá pra ouvir daqui a música, maluco. E a festa é lá no alto de um prédio. Aqui perto de casa. Ah, o Celinha tava botando tênis e a Nath. 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 Aí vamos passar aqui e vamos buzinar. Aí. Opa, coisa aí, mano. Aí a festa não acup... Eis a questão. Será que hoje nós vamos chegar de manhã de novo? O que você acha? Você não tem noção do que a Pai não fez agora. Eu vou cortar por vergonha alheia. Vocês viram que eu perguntei e ela ficou quieta. Ela deu um peidão que eu cortei. Todo mundo peida, né, gente? Eu respondi... Filha da mãe, maluco. Me respondeu com um peido na cara. Eu respondi com uma cara. Uma cara tava muito longa, gente. Pô, que sacanagem. Eu te perguntei uma mulher na moral, você... Eis a questão. Será que hoje nós vamos chegar no fim desse vídeo? Vai estar de manhã. Será que hoje nós temos pique? Porque outra vez que a gente foi, eu já falei pra vocês, né? Que a gente voltou. Oi? Será que a gente vai chegar lá e a gente vai ter que chamar a... Vagulingar, chamar a cabeça ou a gente vai dar com o nome na vista? Ah, é, né? Será que eu mato ele ou não? Porque os influencer não pagam ingresso. Os influencer... Não, tudo bem. Eu fiquei falando mó tempão e eu não sei o que que filmou. Sei que a câmera tava no modo de tirar foto. E eu achei que tava filmando. Eu estava dizendo o seguinte... Que... Que a gente vai pegar um Uber... Aí, são eles. Tamo no portão. Tá, tamo no portão aqui. Só buzinar. Tchau. Aí, a Natália tá vindo. Então, eu tava falando o seguinte... Que a gente... Tá, eu te dei, Natália. Três reais que ele pula. Tem dinheiro aqui. Aí, a gente pega um Uber pra soltar na esquina. Porque... É o medo de perder o celular pra bandido daqui e ali, tá ligado? Aí, a gente vai de Uber pra ficar mais tranquilo. Tô com a câmera, tô com o celular. Dois S8, uma câmera. Só aí já deu dez mil reais que a gente perde. Agora vamos partir. Caraca, a música agora parece que tá mais alta. Olha isso. Tchau, Natália. Cara, tá com a ufada dentro da casinha. Nossa, que casa escura. Precisa entrar essa luz. Não, não. Precisa entrar essa aqui, pô. Não precisa. Caraca, olha a lua, galera. Que linda. Ó, ó. Ó. Ai, tá dando pra vir daqui a música, velho. Então, eis a questão. Será que a gente vai voltar às seis horas da manhã de novo? Dessa festa? Será que a mãe vai libertar da minha irmã? Não é simplesmente eu poder vir amanhã... Chegar às seis horas da manhã. Porque meio dia e meio que sai pra ir pra ver, tá? Não sei disso não. Quê? Não sei disso não. Vou pensar ainda. Vai, né? Por que que tu abriu? Eu pedi pra buzinar. Dá mole não, filho. Então é isso. Daqui cortou pra festa já. Ó. Entramos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha quem está aqui! Seu amor me pegou, seu ator tão forte com o teu amor, no caldeão, 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 e fica o sonho, fica o sonho. E quando ela bate com a bunda no chão, e quando ela mexe com a bunda no chão, e quando ela joga com a bunda no chão, e quando ela saiba com o bumbum no chão, seu ator do chão, e se abarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer! Amorar pra quê? Amarra pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Sou esse cara que você está vendo Sou o problemático do porto do seu vento Mas você sabe que eu sou pauta na cama Por isso que me amam, amor MC, G15 Canetinha de Oro Amor, amor, amor E quero ver como mexer Quando a gente ama, não tem pai e quer Seu pé e pia, se eu te lembro a volta Me deixou no paloço, você vai ver A arte de amar igual você Quando a gente ama, não tem praia Chegou a pé e pia, se eu te lembro a volta Me deixou no paloço, você vai ver A arte de amar igual você Não tem praia E quando chega em casa, todo dia Entra em agarro, tentar o corpo E tentar esse lugar Meu Deus, não Eu não posso adiantar essa dor Que se chama amor Amor, amor Todo volta do meu Vem Dia a dia, amor Já estou ficando branco Só por causa de você Se chama amor Eu pego uma coisa assim E machuca tanto Toma conta de todo você É uma saudade imensa Que bate no coração Agora a dor mais cura que a pessoa pode ver É um vírus que se pega como fantasia O simples sabe de olhar E sinto tão carente Que eu sou tensa dessa dor E não tem dia, nem tem hora pra acabar Daí, meu Deus, não É um vírus que se chama amor 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 Todo volta do meu É um vírus que se chama amor É um vírus que se chama amor É um vírus que se chama amor 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 Vem o reflão, vem o reflão É um vírus que se chama amor 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 Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu fiz em meu pó Achei que era melhor cantar outra pessoa Mas a gente aprende a viver uma história Eu trato a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender, todo eu e você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender, você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te abraçar Quero te abraçar, quero te abraçar Quero te abraçar Vou sim, vou sim, vou parar pela raviola, assim, assim, vou trazer você pra mim. Vou sim, vou sim, eu vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão. Então martela, martela, martelo, martelão, levanta a mãozinha na palma da mão, é o bonde do tigrão. Então martela, martela, martelo, martelão, levanta a mãozinha na palma da mão, é o bonde do tigrão. Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar. Já chegou o fome, vai tomar a guitarra nos dedos aqui. É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirar. Essa dança do outro é madeiro, ninguém parar. E jogue seus braços pra trás. Balança seu pescoço, no swing da batida. Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Pum, 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 pum! Pum, 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 pum! Pum, 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 pum! Pum, 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 pum! Pum, 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 pum! Pum, 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 pum! Pum, 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 pum! Pum, 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 pum! Deixa ela passar, não olha, nem mexe! Não olha, nem mexe! Não olha, nem mexe! Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no liceiro pra gostar Não sei se vou ouvir, ela não vai Agitar o mundo, vamos navegar O salgueiro força e piranha, ninguém pode parar Aondeão, dança chama Gabi e aperta minha mão Não tô entendendo, mexe o pus de dente Cheguei! Vai dançar com ela, vai Vai dançar com ela, vai dançar com ela Vai dançar com ela, vai dançar com ela Vou desafiar você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer, vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa Que na palavra é a rainha da dança Vou desafiar você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Que passeio, nada de tempo e esperança Trabalar de um sentimento Pensa um filho e se pede Sem a loucura, deixa atentar Achar alguém que tenha um lugar aqui Seja tudo o que eu quero Que venha pra ficar Que vai dançar Vamo lá Vamo sempre ao dentro da minha câmera Que vai dançar Hora de ir embora galera Gente, quatro e meia da manhã agora Bate pra casa, já deu Acabando o show Bate pra casa agora Pela do banheiro agora, vai embora Galera, agora vamos embora Quatro e meia da manhã Estamos aqui no hall do hotel Onde foi a festa Curtiu amor? Curtiu Tá cansada? Tô velha gente, eu não aguento muito Nós estamos o casal mais velho desse YouTube Mas foi legal mesmo Foi Da última festa a gente voltou de manhã Dessa vez a gente não ficou até de manhã Mas são quatro e meia da manhã Tá bom né Descemos no elevador Agora falta o selinho Nasce descer Vamo pra casa Que amanhã tem mais Amanhã é aniversário da irmãzinha da Paola Hoje Hoje na verdade Vai ter um almoço lá né O que que vai ter? Almoço É churrasco? Almoço Um churrasquinho É massa Ah massa? Galera, já saímos da festa Tamo aqui na frente da festa Esperando o Uber Eu tô apertado pra mijar Estamos aqui no meio da rua Esperando o Uber Pra assaltar na esquina de casa Meu Deus Mas foi muito legal a noite Também queria entender Galera Nós fizemos o que nós achamos que prometemos Mais uma vez Olha isso De manhã A lua ali indo embora E a gente chegando em casa E o ninho aqui igual maluco Ei, você tava com saudade dos papais? Galera, galera São Cinco e doze da manhã Se liga no dia amanhecendo Eu acho que eu nunca filmei com vocês Cinco e doze da manhã Pra vocês verem como eu gosto de vocês, hein Cheguei agora cinco e doze da manhã Antes de sair eu tinha deixado o vídeo postando E agora eu vou liberar esse vídeo Liberar não, né? Vou botar ele programado pra amanhã Ah, não acredito que deu erro Deu erro na renderização Travou em vinte e quatro por cento Não acredito, mano Vou ter que acordar amanhã Botar tudo de novo Eu não acredito nisso Aff, gente Vocês acham que é fácil? Aí, ó Travado, ó Saí de casa Deixei renderizando Chego em casa agora E tá em vinte e quatro por cento Travado É fogo, maluco Queria me adiantar pra amanhã Não vou conseguir Vou ter que botar pra renderizar de novo Droga Mas agora não vai dar Senão vou ter que deixar o computador noitinho Ah, amanhã inteira ligada Vou desligar e amanhã eu acordo e boto de novo Ah, mano Não acredito nisso, Ninho E agora, meu filho Você tava com saudade do papai? Vem cá Vem cá, filho Vem Foi, filho Vem, papai Vem Gente, boa noite pra vocês Até o próximo vídeo Muito obrigado a você que assistiu até aqui E é nóis, galera Aqui estão aparecendo mais vídeos Os dois vídeos anteriores estão aparecendo aí na tela pra você clicar Se você não clicou em gostei ainda Clique em gostei agora Que você não tem noção de quanto isso ajuda Falou, pessoal Até mais Até amanhã Ou depois Qualquer hora eu posso aparecer aí com vocês, valeu? Espero que vocês tenham se divertido nesse vídeo Beijo E até amanhã Be sure I'm coming with you Dear Maria Count me in There's a story at the bottom of this bottle and I'm the pen E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã